Oi, incríveis! Vamos conversar sobre esses dias, sobre essa energia que está em alta. Eu falei um pouco disso no vídeo passado, se você não assistiu, assiste, que tem a ver também. E eu estou gripada e vou falar também sobre isso, que é importante também, também tem a ver. Agora a gente está passando por momentos de energia bastante altos, né? Eu já falei com vocês no Instagram, se não me segue lá, segue lá que eu estou passando bastante coisa sobre isso também. E depois desse vídeo, se eu receber qualquer tipo de informação extra, eu vou botar lá para vocês, tá? E eu falei sobre a energia de ir para o sol, né? De pegar a energia do sol e tal. E eu não ia gravar hoje, mas aconteceu tanta pergunta sobre isso que eu achei importante vir aqui falar com vocês. Não preparei nada só para ter uma conversa com vocês e falar o que eu tenho sentido, o que eu tenho recebido de mensagens. E até postei também no Instagram sobre isso. E uma das mensagens que eu recebi esses dias, que tem a gente falando sobre o evento. E esse evento seria, então, de uma vez só, da gente receber esse upgrade de uma vez só. Algumas pessoas vão para a quarta dimensão, algumas pessoas vão para a quinta dimensão. E vai acontecer esse lance, essa energia vai vir do sol e vai mudar a gente de uma vez só. Eu não acredito nisso. Eu fiz bastante pesquisa sobre isso já faz um tempo, que já tem um tempo, que as pessoas estão falando disso, desse evento. Eu até compartilhei uma coisa sobre isso, que eu sonhei, faz uns meses já. Aliás, é muito importante anotar os seus sonhos. Vou fazer um vídeo sobre isso, sobre interpretação de sonhos, tá? Mas, então, eu acordei e eu estava vendo como se eu estivesse embaixo de um scanner. Uma luz. E aí, na minha cabeça veio assim, o evento está acontecendo, eu tenho que avisar para as pessoas que o evento está acontecendo. Só que o evento está acontecendo, sim, gradualmente e individualmente. E isso é porque a gente precisa que seja assim, para a gente ajudar uns aos outros. E é por isso que é muito importante, a mensagem principal desses dias é de saber compartilhar, de conseguir falar a sua verdade. Essa mensagem principal, falar a sua verdade, ser criativo, criar, meditar, compartilhar o que está acontecendo com você espiritualmente. Isso é bastante importante. Uma pessoa até compartilhou comigo, e eu quero fazer mais disso, de compartilhar coisas que você compartilha comigo e compartilhar experiências. Como eu falei, esse é o tema desses dias. Então, vamos fazer mais disso, tá? Então, uma pessoa compartilhou comigo que o marido dela ficou acordando a noite toda. E aí, eu falei assim, nossa, meu marido igualzinho ficou acordando a noite toda. Eu até falei com ele depois, assim, que isso aconteceu, né? E aí, eu falei assim, olha, se você estiver recebendo mensagem, abre para receber as mensagens. Como eu falei no vídeo passado, ele está recebendo a linguagem da luz. E a linguagem da luz é muito importante nesse momento para ajudar a gente a integrar e ajudar a gente a... Com esses códigos, né? De upgrades espirituais. E aí, ele falou assim, nossa, eu recebi muito, mas eu ainda não anotei. Eu tenho que passar para o papel ainda. Então, estou super curiosa. Então, se qualquer coisa que eu achar que for importante compartilhar com vocês, ou interessante compartilhar com vocês, já sabe que vai estar lá no Instagram, tá? Uma coisa que é importante também, falando sobre integração, é uma... Eu ia fazer um vídeo separado sobre isso, mas como é importante nesses dias, vamos falar aqui sobre isso, que é essa gripe, essa dor de garganta, esses sintomas de gripe que não são gripe, gente. É importante falar sobre isso porque isso está acontecendo com muita gente e muita gente não está sabendo o que é. Porque a gente está recebendo os upgrades espirituais e, principalmente, os trabalhadores de luz, os que já são cientes disso e os que não são cientes disso, que são trabalhadores de luz, estão recebendo os upgrades espirituais durante o sono, sonhando. E tem uns que estão fazendo os trabalhos mesmo, meditando e trabalhando espiritualmente. Mas que cada vez que a gente recebe um upgrade que é muita coisa, por exemplo, eu, quando eu faço bastantes trabalhos espirituais, esses dias eu fiz, essas semanas eu fiz Reiki, fiz consultas, recebi ativações. Então, foi muita coisa de uma vez só, fiz muita meditação também, meditação em grupo, meditação sozinha, muita coisa, porque eu estava percebendo essa mudança e abrindo espaço para aceitar esses novos códigos, essas novas ativações. O que acontece? Vêm os sintomas de gripe, que é o seu corpo integrando essas ativações. Não precisa necessariamente, tá? É como se fosse um pedido para você parar um pouco, fica sossega um pouco, assimila. E esses líquidos também, uma professora me falou isso, que esses líquidos, a água, a água que transmuta, né? Então, a gente cria mais líquido no corpo, por isso que fica bastante, você fica com o nariz escorrendo, e porque você, para ajudar a integrar, para ajudar a transmutar essas energias, esses códigos, essas ativações, essa integração acontece com sintomas de gripe, e não é gripe. Então, é muito importante saber também que, por exemplo, não toma injeção contra a gripe, porque você está bloqueando toda essa integração, que às vezes acontece com muita gente que ainda não está ciente disso, e acha que está gripado, e fica bloqueando os sintomas, e acaba que não acontece a integração. E não é à toa que existe essa campanha toda para vacina, essa campanha toda para parar com os sintomas, porque esse nosso acordar, esse nosso despertar espiritual não é muito bom para quem está tentando controlar a gente, né? Então, é importante, se você estiver ciente dessas coisas, de você começar a aceitar, começar a abrir mais espaço, meditar, compartilhar, compartilhe o que está acontecendo com você, ache um jeito, ache um grupo, vem conversar com a gente no nosso grupo, a gente tem um grupo no Facebook, mas a gente conversa mais no Instagram aqui, e vamos criar mais esse espaço. Manda mensagem para mim, que a gente compartilhe, fala mais sobre isso. O que é importante é conseguir falar mais sobre essas coisas, conseguir entender, porque às vezes quando você escuta alguém falando sobre algum sonho, alguma experiência, tem uma outra que eu vou compartilhar daqui a pouquinho com você também. Lembra, você lembra, ou de repente alguém está contando de um sonho, você lembra, e isso aconteceu comigo um tempo atrás também, Ah, e eu só que legal, sabe, de você começar, um vai ativando no outro, esse de um despertar uma coisa diferente no outro, é muito importante nesse momento. Então, esse é o chamado principal desses dias. Então, não fica achando que vai acontecer uma coisa de uma vez só, que vai, temos que nos preparar e cuidado e prestar atenção e não sei o quê. Não é isso, está acontecendo gradualmente, muita gente está sentindo isso, então vai abrindo espaço, principalmente esse compartilhar, mas é também de você elevar a sua vibração, faz tudo para elevar a sua vibração. Tem vídeo sobre isso aqui no canal. É simplesmente manter a sua energia elevada, focar no que está bom, focar aqui no coração, no amor, de ver a mudança principal, a coisa mais importante que você tem para fazer. A coisa mais importante, acima de tudo, é prestar atenção nas coisas mundanas, nas coisas do dia a dia, de você viver o seu dia, de você prestar atenção no momento, cada momento é importante, cada momento é especial. Então, de a gente prestar atenção e viver o momento... Aliás, isso é uma das mensagens que meu marido tem recebido com a linguagem da luz, é isso, de você perceber o momento como um todo, de dar toda a sua atenção para cada momento. Então, você vai tomar um café, de você perceber aquele café, de você perceber como é que foi feito, de você fazer com amor, carinho, e de você tomar, sentir o cheiro, sabe? É isso, são esses detalhes. Então, se você está andando na rua, você está percebendo o céu, o sol, as pessoas, e você está totalmente presente a cada momento. Ah, o lance que eu ia comentar foi o seguinte, alguém também compartilhou uma coisa que eu achei interessante, que lembrou também de uma experiência minha, que foi que ela viu o vídeo que eu postei da outra vez, e esse vídeo era para servir como isso mesmo, de uma lembrança de você começar a ativar em você, que você tem essa lembrança dessa sua língua, que essas coisas estão acontecendo, é uma ativação também. Então, essa pessoa viu o vídeo, comentou até, que lembrou, sonhou, e nesse sonho, viu que estavam fazendo upgrades nela, estavam fazendo alinhamento no corpo dela, e que tinha um lance de um chip. E aí, eu lembrei que eu tenho vários desses sonhos com o chip também, que tem experiências alienígenas, depois eu volto e tenho que tirar o chip de alguma forma. E aí, dessa última vez, eu tirei um bloco, assim, da boca, tipo, um bloco vermelho, retângulo, e aí eu estava esperando, porque no dia seguinte, eu sempre conto para o meu marido, gente, de manhã, troca essas, o que aconteceu no sonho, né? E eu estava contando para ele, ele já estava há um tempo já escrevendo. Aí, eu falei, chegou nessa parte, né? Eu tirei esse chip da boca, era um retângulo, isso aqui. Aí, ele falou assim, assim? Aí, me mostrou o caderno. O caderno dele estava desenhado, o retângulo, e ele falou que recebeu informações sobre esse retângulo, que era um chip, que era para manter esses upgrades, que era para poder acontecer uma integração, um alinhamento, isso aqui. Toda uma coisa que a gente não consegue explicar, porque vai além do nosso entendimento, às vezes. Então, mas você entende, você sabe o que é, mas para explicar, normalmente, fica difícil. Mas foi isso, ele sim, ele recebeu a informação do chip. Então, muito interessante. Então, vamos compartilhar mais dessas coisas também, porque até acontece isso. De repente, você está escutando isso, você está lembrando das coisas que têm acontecido com você recentemente, está acontecendo cada vez mais. Umas pessoas estão lembrando mais do que outras, mas se você começar a dar mais atenção para isso, você vai começar a lembrar mais, a perceber mais também, a ficar mais ciente, começar a lembrar com mais. E essas energias desse momento estão vindo para isso, para ajudar esse despertar. Então, quem já está fazendo esse trabalho, está percebendo mais. Tem gente que está percebendo que tinha muita coisa que estava acontecendo e você não estava ciente, que agora você está começando a lembrar e perceber o porquê de todas essas mensagens, todas essas sincronicidades. Então, vamos continuar compartilhando, compartilhando, vamos continuar percebendo, anotando sonhos, criando, meditando, percebendo os momentos, curtindo os momentos. Não esquece de curtir porque você curtiu. Compartilha com alguém que você acha que pode começar a lembrar também, que pode ser importante receber essa energia desses dias, saber o que está acontecendo. quando está, de repente, olha o que eu falei também de pegar sol é importante. Então, se tiver um momento de que dê para você pegar sol, porque aqui, acho que aí no Brasil também está bastante nublado esses dias, mas apareceu um solzinho, você vai, pega um solzinho que é importante para ajudar essa assimilação, essa integração. E lembra que gripe não é gripe. Aliás, outra coisa também sobre essa integração e sobre a água, aliás, tem muita coisa para falar sobre isso também, mas o que é interessante ter a ver agora é que a minha sobrinha nasceu agora há pouco e aí eu vi que no primeiro mês o neném sempre faz aquele bastante líquido, né? O neném fica com o nariz escorrendo, você tem que usar aquelas bombinhas para limpar o nariz do neném. Por quê? Porque o neném está nessa fase de integração também, de espiritual e corpo. E é isso que está acontecendo com a gente agora, a gente está cada vez mais integrando mais o espiritual com o corpo e aceitando mais essa parte nossa que é muito maior, a gente está lembrando que a gente realmente é, que é muito maior do que esse corpo e estamos cada vez mais ficando super poderosos. Aliás, outra coisa que é por isso, que não é à toa, que tem tanto cada vez mais assim esses últimos anos, é filmes de super-heróis. Porque a gente está querendo lembrar que nós temos super poderes, estamos acordando, despertando para o que a gente é muito mais que isso. Então, até a próxima. Vamos continuar essa conversa nos comentários e no Instagram. Tchau.